Olá, começando esse DOC Nacional Especial com Entrevistas, estou aqui no estúdio com a Laís Batiste, tudo bem, Laís? Tudo bom. A Laís que é produtora editorial, também participou de várias produções audiovisuais e também trabalhou aqui na TV Campus, né, Laís? Isso aí. E agora me conta, então, onde nasce a cultura underground? Então, esse documentário intitulado Onde Nasce a Cultura Underground foi um trabalho de conclusão, meu e da Marina Lima, né, foi o nosso trabalho de conclusão, de graduação. Produção editorial que vocês fizeram aqui na UFSM. Isso, foi o curso aqui da UFSM, que é comunicação social com habilitação em produção editorial, que nos permite abranger várias áreas, assim, da comunicação, que também envolve a parte impressa, a parte de web e o audiovisual, que era um interesse mais focado meu e da Marina, né? E aí, esse trabalho, ele se deu início a partir do interesse meu na cultura underground, que era uma coisa que eu já vinha trazendo do rádio, no programa Santa Demo, aqui da Rádio Universidade, que foi fundado pela Lu e pela Gabi, né, Gabi Gelaim, que também ajudou a fundar o Santa Demo, que era um programa para divulgar bandas independentes, sejam elas daqui, de Santa Maria, do Brasil e do mundo, enfim. E aí, começou aí esse interesse, eu pensei, bah, eu quero levar o rádio para uma parte além do rádio, que é o audiovisual. E aí, surgiu a ideia de fazer um documentário na mesma linha, é claro que não podendo abranger todas as bandas do mundo, né? Então, por isso, a gente fez esse recorte mais aqui da cidade. Isso, Santa Maria, tem bastante história, né? Acredito que vocês tenham feito muitas entrevistas, como a gente vê no documentário mesmo, né? E também que tem muitas horas de extras, né? Como foi para selecionar essas falas? É, foi bastante coisa mesmo. E Santa Maria tem uma história muito forte, assim, culturalmente, até hoje, né? Por ser uma cidade universitária, então tem muita banda, tem um teatro que é muito envolvente aqui na cidade. Então, a gente acabou pegando e recortando algumas bandas de um gênero musical, que era o rock, que era o punk, o hardcore, e fazendo a seleção. Então, a gente tinha um tempo determinado para fazer esse trabalho, porque ele foi coproduzido com o Canal Futura também. Então, a gente recebeu deles um auxílio de como produzir documentário, de como planejar e executar ele. E aí, a gente acabou pegando esse recorte de bandas. E aí, foi assim, a gente entrou em contato com algumas bandas que estavam na atividade desde os anos 70, 80 e até hoje toca. E aí, a gente começou. A quem foi nos respondendo, a gente foi encaixando. E, claro, muito material gravado, assim, foram muitas horas. Só que, como o edital nos cobrava um curta documentário de 13 minutos, então ele ficou fechado nesse tempo. Mas, o material, assim, teve muita coisa, assim. Dá para fazer um documentário sobre cada década aqui, né? Exatamente. De tão frutífero que é a nossa região. Exatamente. E tu acredita que essa pergunta, onde nasce a cultura underground, foi respondida no documentário? Então, essa também foi uma dúvida grande, né? De como intitular um documentário que se falava sobre música, sobre música underground. E aí, veio a questão de que era para ser um documentário de caráter de registro histórico musical, e não de aprendizado. Por exemplo, a gente não trouxe a parte histórica, alguém explicando o que é a cultura underground. Ele era para ser um registro histórico. Mas, eu acho que algum pouquinho deu para responder. E era esse questionamento que a gente fez para as bandas e para quem a gente entrevistou. Se eles sabiam nos responder aonde nascia a cultura underground para eles, no caso, né? Sim, e vocês pensam em fazer mais uma segunda parte? Então, essa é uma pergunta bem pertinente, assim. É como a gente estava numa época de TCC, né? Tinha muitas disciplinas ainda para serem feitas e tal. A gente acabou fazendo o que estava ao nosso alcance. Mas, futuramente, eu acho que dá para a gente estender essa versão, colocar mais cenas, enfim, que ficaram... Só que aí a gente não tem ainda uma data certa para fazer isso. Mas, a nossa ideia é, daqui a pouco, não desperdiçar esse material todo que foi gravado, né? Que foram muitas horas, então... E depoimentos valiosos, né? Para a nossa história cultural. Depoimentos muito valiosos. Nossa, teve, assim, um pessoal aqui que viu essa cidade nascendo e sendo construída nesse cenário, assim. Então, é bem rico o material, assim, né? E como tu acha que o trabalho foi recebido no meio acadêmico por ser um tema um pouco mais alternativo? Pois então, o curso de produção editorial aqui na UFSM, ele é bastante focado em parte impressa, né? Em livros e material didático. Então, foi um pequeno desafio, assim. Com certeza foi, eu acho. Porque tu trazer um documentário sobre música para a parte da produção editorial é tu sair do padrão que estava nos estabelecidos aqui. Mas, assim, foi muito bom. Assim, foi bem recebido o trabalho aqui. Eu acho que teve muito apoio também da nossa orientadora, a Aline Dalmolin. A Aline, ela trabalha com televisão há muito tempo. Então, ela meio que abraçou a nossa ideia e ela disse, não, é possível porque está também em um dos papéis do produtor editorial trabalhar o audiovisual. Então, ela nos deu maior apoio e a gente pegou a ideia e foi até o final. Então, no final das contas, foi também um trabalho que a gente espera que tenha aberto portas para as outras pessoas que têm vontade de fazer trabalhos assim como a gente e que possam fazer mais trabalhos nessa área, sabe? Então, eu acho que foi, assim, no início foi um pouco duro, mas depois foi bem aceito. Então, eu acho que valeu a pena ter insistido na ideia. E, em geral, como está sendo a repercussão do documentário? Ah, muito maior. Já abriu portas para ti também, para a Marina também. Pois então, o trabalho de conclusão de curso, já deixando uma dica para os estudantes de comunicação, que é para, tipo assim, tu colocar o que tu gosta em prática. Então, ele é um momento de tu, é o que vai te abrir as portas para o mercado de trabalho. Então, com certeza, o documentário fez parte, contribuiu para que eu tivesse um currículo bom, para que eu pudesse ter experiência, né? Porque, como ele foi um projeto experimental e não só a monografia, que tu não vai lá, senta, tu lê muito, escreve muito. Tu bota a mão na massa, tu chama o pessoal para ajudar, ajusta a câmera, ajusta a luz, edita. Então, tu coloca realmente em prática todo o teu conhecimento da graduação. Então, é um momento bem especial. Eu acho que os alunos deveriam investir mais nesse trabalho onde eles têm a liberdade de colocar o que eles gostam em prática mesmo, né? Então, eu acho que esse trabalho serviu para isso também. E a repercussão foi ótima, assim. Eu não esperava que tanta gente ia ver, ia gostar, ia compartilhar. Enfim, pessoas de Porto Alegre nos convidaram para dar entrevistas sobre o documentário. Então, eu fiquei muito feliz, porque foi muito melhor do que eu esperava, assim. Eu e a Marina, né? E quais são os seus planos nessa área do audiovisual agora? Já está pensando em algum outro documentário? Pois é. Assim, quando a gente estuda documentário, a gente acaba vendo que é um leque enorme de possibilidades, né? Como eu estava até falando, o nosso foi de registro musical histórico. Mas o documentário, ele é muito legal, porque tu pode trabalhar dentro do roteiro dele, mas sem... com que os personagens construam o teu roteiro. E isso é muito legal, é tu contar a história de outras pessoas, sabe? Então, com a tua visão, claro, mas é outra pessoa que está contando a história. E isso é um negócio que me envolveu muito, que, sabe, que eu gostei muito de trabalhar com documentário. Gostaria de continuar trabalhando com documentário. Agora eu estou trabalhando com audiovisual. Claro que é focado agora na educação, né? No núcleo de tecnologia educacional. Mas se eu tiver a oportunidade de trabalhar com música novamente, eu acho que seria, assim, uma realização para mim. Muito legal, então. Laís, obrigada pela tua presença. Já agradeço e digo que as portas da TV Campus estão sempre abertas para ti, né? Obrigada. O Doc Nacional mostra aqui na TV Campus produções nacionais sobre cultura e diversidade no nosso país. Toda segunda-feira, às 9 da noite, no canal 15 da NET. Fique ligado na página da TV Campus no Facebook para saber mais sobre a nossa programação. Fique ligado na TV Campus no Facebook.